Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando irado com mais um vídeo aí pra vocês do Dragon Ball Xenovers. Tô aqui no segundo vídeo aqui, como eu prometi no último, fazer aí uma parte inicial aí da história. Eu não vou fazer um detonado, né? Até porque, acho que não tem como, né? Fazer todo o conteúdo de spoiler que pode ter. Falando de spoiler de Dragon Ball, né, cara? Todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Os caras vão ganhar dos Saiyajins, vai matar o Frieza, né? Olha aqui, eles começam a ver a história sendo mudada, tá vendo? Olha o Hadith se safando. Então, a gente tem que... Eles estão sendo controlados, por assim, tem essa entidade aqui, né? São duas pessoas, eu não lembro o nome deles. E eles sabem o que vai acontecer, então eles evitam, né? A gente tem que ir lá agora, pra poder consertar essa linha do tempo aqui, essa parte aí. Eu tô achando bem legal nesse... Nesse jogo, porque quem jogou Dragon Ball Online reconhece muita coisa, né? O Dragon Ball Online é uma porcaria de melhor, né? Olha lá, acho que vai voltar. Vai voltar antes, né? Coloquei na língua japonesa, porque focar em inglês é muito ruim, cara. É tudo uma questão de costume, né? Eu cheguei a... Eu assisti o Dragon Ball Kai na internet, em japonês, né? E a qualidade do Dragon Ball Kai em japonês é melhor que a dublada. Porque eu achei vídeos em 1080, remasterizado, tudo, em widescreen. E eu achei também outros vídeos dublados, e não era... Não era 1080. Olha aí. Nossa, imagina que desgraça se fosse assim, hein? Vai tomar uma sova, Hadithis. Porque estamos 3 contra 1, né? Nossa, o Goku, velho, tá um trapo, né? Passando até, Guerreiro Sayajin Hadithis, derrote só. É, condições e derrota, lá. Eu não posso perder, né? Mas ele pode derrotar os outros lá, se for o caso, né? Isso não influencia, né? Derrote Hadithis, é isso aí. Eu ainda estou testando alguns golpes. Eu sou level baixo ainda, né? Meu nível de luta é muito baixo ainda. Eu, eu acho que a gente apoiou o que eu estou fazendo. E eu acho que o Hadithis é mais forte do passado. E o Hadithis é mais forte do passado, e mais forte do passado. Impacto meteoro. Os avanços estão se deixando o Hadithis. E eu acho que o Hadithis é muito ruim. Nossa, nem sei. O Tranks quando fala no rádio, ele sai aqui no controle. Tô jogando aqui. Se fosse dublado, ia ser bem melhor, né? C... No meu garoto. Você... Você só um irmão, quer um filho de mais uma vez? Por que você olheu é um irmão, você queria saber... Você não disse que não é irmão O meu caroto! Eu já me deixei! Eu sou o meu coração. Eu estou amando como aqui! Agora primeiro vou mostrar o que vocês estão acontecendo. Que namenado o mundo? Eu prefiro só fazer isso nenhum! Tem que encaixar uns combos aqui, encaixar um... Não é desse aqui? Tem uns que são um pouco mais violentos, né? Ah, ele tá dominado, agora eu não sei o que diz. Isso mesmo tá sendo uma Aurea dele? Quer dizer, quando ele tá assim, ele é mais forte, né? Aurea! Imagem remanescente. Aí, acabou, ó. Às vezes me embanando aqui, apertando o R1, R2 aqui. Tem que pegar as mães ainda. Ranking D. E aí, ganhou level? Ganhei. Level 3. Aurea! O que você vai fazer? Aurea! 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 Uma! Esp絶 steeds! Aurea! Ah, legal. Acho que eu vou dar uma voltinha pela cidade, ver qual é daquelas missões paralelas. Ainda bem que tá escrito Kaioshin, né? Imagina se eles colocassem Supremo Senhor Kaiô do Tempo? Puta merda, né? Porque a palavra Kaioshin, ela é como se fosse uma raça, né? Os Kaioshins são uma raça lá de... de deuses lá, sei lá, pra lição. Minho Supremo Senhor Kaiô do Tempo. Puta merda. Então essa área aqui, onde o Trunks fica... Ah, as lojas foram liberadas, eu posso comprar equipamento já, ó. O Trunks tem mais quests aqui. O que vocês vão fazer? Unsertar problemas que acontecem com os pergaminhos. Segundo... missão paralela, é isso mesmo. É, acostumar bem rápido. Regido missões paralelas. MP. Missões paralelas, MP. Portão da Máquina do Tempo. É legal porque não é só os bonzinhos que dão missão Você pega a missão da galera Por exemplo O Hadiths aparece falando assim Eu tenho que ir pra terra, dar um cacete no meu irmão Vamos lá comigo, é legal isso Aí você vai lá fazer missão com o Hadiths Aí você tem que dar porrada no Gohan Dar porrada no Piccolo Agora eu tenho um rastreador verde, legal Esse rastreador é igual o do Bardock Depois eu vejo essas roupas aqui Essas roupinhas que eu escolhi aí, né Não sei se eu deixo a bota com o vermelho, mas Depois eu vou mudar, né Eu tô pensando, sério mesmo, acho que eu vou deletar esse char e fazer um outro Vou mudar até o nome Vamos ver, depois eu vejo isso, né Se eu mudo mesmo ou não Então essa área aqui não tem nada, aqui não Ali é o templo da Kaioshin Vamos lá ver essas missões aí, paralelas Aqui eu tô no modo solo, mas futuros vídeos aí eu vou fazer em cooperativo Tem uma área que você faz missões cooperativas E você faz batalha PVP Tem de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 Mas o que mais bomba são as missões cooperativas, né Tem sempre alguém fazendo uma missão Você vai lá e ajuda o cara Aí você ganha XP Porque assim, cada missão que você faz Tem itens que você ganha Poderes que você ganha Então quando você faz a missão Você ganha um item ou outro Você não ganha tudo aquilo lá Então você tem que ficar refazendo elas Pra poder ir dropando esses itens, né Ó, o inimigo ali Pode se tornar inimigo É, é isso aí O inimigo pode se tornar amigo ou vice-versa Essas aqui são as missões offline, né Tem as missões online que é do outro lado Tutorial, missão paralela Acabe o teste de Trunks E depois tem que enfrentar o Cyberman Ah, tem que conversar com ele aqui Durante MP você pode ir a outras... Ah tá, alguns descortões É bizarro isso, né Ia ser foda pra caralho, né Se esse jogo fosse de mundo aberto Mas é pedir demais, né Podia ter uma área assim, né Você sai voando pra lá e pra cá E aí você chega em determinada área Você entra e aí faz a quest É, a gente nunca tá contente, né A gente sempre... É demais, né Ele tá introduz... Acho que isso aqui deve ser tutorial também, viu Pra ele tá aqui comigo Como é que desce? Acabe o teste de Trunks Ah, isso aqui ele mostra ali a área, né Aqui o... Olha, tem um item aqui Isso aqui é o rastreador, né Scalter Eu preciso pegar as manhã Não sei como é que desce ainda Descer aqui e tudo Pular Ai meu Deus Estou tendo algumas dificuldades Como é que eu subo ali? Aqui desce Ah, descer Ah, tá, entendi Pra descer Você tem que apertar o L3 E o pulo Ele sobe Vigia Quando você usa o rastreador O item aparece ali Com a inflamação ali Injugação Tem um outro aqui Tem que pegar 5, né Obtenha Técnicas e itens Agora ele vai ter que não fazer Daquela coisa sua Aí, é só pegar alguns E já liberou Agora a gente pode ir Pra aquela outra área O deserto ali, tá vendo Ali que deve ter os inimigos Técnica Equipar Cápsulas Material Itens Ali Deserto A gente sabe que tem inimigo Tá escrito inimigo, né Pega mais um aqui, né Eu não sei porque serve isso Tem outro aqui Vamos pegar, né Vai caber Eu acho que isso aí serve também Pra fazer as cápsulas Porque dá pra você fazer cápsula Pra se curar no meio da luta Usa o medidor Olha lá Tem um inimigo, tá vendo O rastreador indicando Inimigo Ali do lado Ali, ó Trava a mira Mais alguma coisa Pra falar pra mim Não, mesma coisa Caramba, hein Aê Eu prometo que o gameplay Vai melhorar Aqui eu ainda tô Pegando as mães É uma porradaria Logo Aqui não tem nada Aqui só um campo aberto Uma vez O Akeira Deu uma reportagem Por que as lutas Eram sempre Nesses lugares Aqui, né Por isso que eu acho A fase do Trunks Do futuro maneira Porque eles lutam No meio da cidade Lá, entendeu Com a gente morrendo E ele falava Ele disse isso, né Que ele fazia as lutas Assim Nesses campos Assim Porque ele não queria desenhar Ia ser muito difícil Desenhar Cidades Pessoas Sabe Ah, vai tomar no rabo, né Interrupção por inimigos aliados Ah, tá No meio da luta Pode aparecer um novo inimigo Que nem isso aqui Ó, novo Minha cabeça de repolho Vamo lá, meu Só pra você me treinar, vai Eu tô em fase de treinamento ainda Eu preciso de novas técnicas Eu sei que os personagens Do desenho Eles vão aparecendo como mestres E você vai aprendendo técnicas Dele Duri-Rin Vegeta Nasi-Shin-Ran Zico Caramba Levantamento instantâneo Esse aqui é só um Eu não sei como é que faz pra carregar o Ki Eu não consigo carregar o Ki Até agora eu não sei qual é o botão aqui Apertei de tudo e não carrego o Ki Só se for alguma skill que a gente tem que comprar Porque eu não consigo fazer isso agora não No início do jogo Saiyajin Vem aqui, Rabanete Vem aqui, Rabanete O Rabanete A garota ou a cenoura Saiyajin Não sei se é plantação Mas os nomes do Saiyajin Vem tudo de vegetal O... Como é que chama aquele lendário super Saiyajin lá? O... Broly O dele vem de brócolis Vegeta Acho que é o próprio termo de vegetal O Nappa Eu não lembro a tradução em inglês Mas acho que é Nabu O cara é um Nabu É só isso É só isso O bom é isso aqui, ó O legal é isso aqui O Z é legal O bom é que você... Você vai evoluindo o seu personagem, né? Isso que eu gosto do jogo online, assim Essa pegada de RPG, né? Você não joga em vão, né? O seu personagem vai evoluindo com o tempo Essas missões aí, introdutórias, daqui pra frente Eu acho que vai ficar bem mais difícil Aqui tem a fase aí Provavelmente a próxima já vai vir aí O Nappa E o... O Hadith O Nappa e o Vegeta Mas tem bastante... Bastante missões paralelas pra gente fazer Tem as missões de treinamento Pra chegada dos Saiyajins, né? Tem umas coisas assim, bem maneiro Tô pronto pra fazer do tempo, blá 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 Bom, é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo O próximo vídeo que eu fizer aí vai ser no modo online Beleza? Um abraço e até a próxima Fui!